Eu vou dar uma pausa aí no evento na FAMAC, vir aqui no estúdio para mostrar as novidades da loja do ateliê, parceira do programa, e ela que é ao meu lado, já, Renata, Estefan, tudo bom? Tudo jóia, trouxe cada novidade linda aqui que eu já vi, né? É, trouxe a Shockers, né, que tá sendo uma tendência muito forte no meio dos acessórios, inclusive eu tô usando uma, né? Bonita, né, Lu? Combinada com esse fio. Exatamente, ele é lindo. E aqui tem alguns modelos só, tá? Eu trouxe poucas coisas justamente para a gente focar mais nessas Shockers que tá bem, bem, sendo bem procurada. Na loja tem mais. Tem mais modelos na loja e tem também as peças que fazem conjunto com elas, brinco, os anéis, tem as ponteiras. Olha, usar essas duas como fica bonito, olha. Existe uma harmonia, né, duas esferas. Renata, se a gente não puder ir à loja, né, por algum motivo, ah, eu tô sentindo, eu tô numa, eu tô com compromisso, mas eu tô querendo ter acesso, ver a coleção, você tem como viajar, tem um delivery? Tenho, tenho sim. Vocês entrem em contato com esse telefone que vai estar aparecendo na tela, tá? Eu vou estar direcionando para uma das minhas revendedoras externas, elas vão fazer o contato e vocês vão agendar um horário que fique melhor para cliente, entendeu? Ah, eu acho ótimo, eu acho que é muito confortável. É, e assim, você vai olhar toda a coleção de qualquer forma, né, você vai ver em casa, você vai ver a vontade, exatamente. Inclusive roupas também, né? Também. Só os acessórios amilouros, mas roupas também. Tudo, roupas também, tá? Essa aqui tá linda, é... É linda, Lu, ela é o seguinte, você faz a volta atrás do seu pescoço com essa corrente, tá vendo? E ela cai, essa parte aqui, como se fosse uma ponteira. Olha, é linda, né? Linda, né? É tão gracioso, né? É. Apesar de ser um couro pretinho, que remete à sensualidade, né? A gente remete ao estilo sensual, toda vez que a gente usa uma peça em couro. Mas ela tem, ela é tão delicadinha com esse fio. Ela tem esse fio delicado, que faz uma ponteira, inclusive eu tenho um anel, que é esse mesmo desenho aqui das duas argolas, então fica um conjunto diferente, né? Muito elegante esse conjunto, gente. Eu acho, eu acho o máximo. Olha, olha essa também, moderna, Renata. Linda. Essa é bem, é um estilo, né, tradicional e ao mesmo tempo ela tem uma pegada diferente, né? A argola maior do que a tirinha, né? Muito bonita. Aí a gente tem também ela em ônix, não é isso que você me falou? É, tem um modelo que eu não trouxe, que ela é uma tirinha de couro fina, preta, e ela tem uns detalhezinhos aqui no meio, no tom do metal onix. É, que é o que eu estou usando no evento. Isso aí. É hoje. Isso aí. Você mandou pra mim aquele conjunto lindo. Lindo, né? Eu já te agradeço, porque foi um sucesso. Já fez mó sucesso, já tá esgotando, gente. Corre porque as peças assim, ó. Olha, gente, que alegria, né? É, a gente manda, porque é muito bom gosto. São peças de bom gosto, são peças atemporais, peças, perdão, atemporais e que vai no investimento, né? Você mandou junto com o look, que também estava lindo, que também fez um sucesso danado, menina. É. Você tem... Ah, aquele conjunto é lindo. Aquela blusa que você usou com aquela gola, perfeito, não é? Mas a gente vai, a gente vai melhorando, né? Cada vez mais. Renata, e essazinha aqui? Essa é delicadinha, né? Delicadinha. E daí, eu tenho o brinco, que é esse formato de triângulo. Sim. Essas são mais delicadinhas, você pode utilizar duas até, tá? Inclusive, as fotos do catálogo, tem fotos assim, que se usam duas juntas, né? Ou você pode também estar colocando uma peça dessa, que é toda no metal, e jogar essa outra também fica bem lindo, né? Gente, que graça, tá vendo? São peças delicadas, que elas juntas fazem um efeito diferenciado, né? E, ao mesmo tempo, não fica tanta informação. Você usa um brinquinho pequeno, pronto. Lindo, lindo. Fez uma peça com muita qualidade, né? A gente compra, é um investimento, como eu falei, e elas duram muito. Todas as peças da Amy Loures, todas, tudo que é no dourado, tem o banho de ouro, tá? E as peças em onyx, tem o banho do metal onyx, e as de prata, tem o banho de prata. Então, são peças bem diferenciadas, não é bijuteria comum, tá? É peças, todas as peças são banhadas. É, eu posso dizer que eu tenho algumas em onyx, né? Que é a lavagem que eu gosto, e... Realmente. Me dura, me dura. O que é ótimo, né? É, claro. E essa, de veludo, olha, gente. E veludo, essa tá sendo xodó, né? Inclusive, eu tenho mais modelos lá também, no veludo. No veludo, né? Veludo vem com tudo. Pra quem não quer um look, né, todo de veludo, é só investir em acessórios. Uma excelente opção. Ó, só que é de veludo. Minha amiga, muito obrigada das novidades de hoje. Semana que vem tem mais. Tem mais. Sempre vai ter mais, porque você agora é parceira do programa. Toda semana vai ser uma novidade para as três espectadoras. E elas que saem ganhando, e nós também, né? Porque eu fico aqui encantada com as suas peças. Ah, obrigada a você, Lu. Até a próxima semana. Até a próxima semana.